Música Acabou não, estamos começando a montar algumas coisas aqui já O pessoal da banda está chegando, acabou de ter uma chuvinha Estamos montando uns tripézios aqui, as coisas E logo logo já vai começar a entardecer A gente calculou e o entardecer vai ser bem nesse meio das árvores aqui A gente vai estar pegando esses anos E é isso aí, galera está animada, vamos, vamos Música Música A gente decidiu meio que de cima da hora jogar os carros aqui E colocar eles de frente E aí? A gente vai usar as lanternas agora Para iluminar o pessoal da banda E fazer um master shot Bem rápido aqui com o pessoal Fazer uma iluminação mais cênica Vamos mostrar o que vai ficar mais ou menos Música 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 Vai, gente Música 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 Música